Música Em nome do Regional Sul 3 da CNBB, Rio Grande do Sul, em nome da Pastoral da Comunicação e todos os que procuram realizar comunicação em nossas dioceses do Rio Grande do Sul, quero partilhar com todos vocês, nesse momento de encontro em cada diocese, cada diocese está promovendo encontro com jornalistas, com repórteres, com aqueles que fazem comunicação. Quero partilhar com vocês a mensagem que o Papa Francisco nos envia para o 53º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Todos os anos temos a alegria de receber essa mensagem e o Papa sempre procura trabalhar um tema oportuno para a nossa caminhada de comunicadores. Este ano a mensagem tem como lema Somos Membros Uns dos Outros, da Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 25. E o tema que o Papa está abordando, das comunidades de redes sociais, a comunidade humana. Conhecemos muito bem o fenômeno das redes sociais, da comunicação que acontece entre as pessoas através das redes. O Papa nos exorta para que este seja um ponto de partida, mas que a meta seja a comunhão, que seja a comunidade humana. Que as redes sociais, que é a palavra tão bonita, rede, também possa nos apontar para a comunidade. Que a rede não nos isole, que a rede não nos faça disseminar preconceitos, violências, destruição da vida. Mas que a rede possa ser um primeiro passo com um desejo grande de encontro. Sabemos também na sociedade como a rede pode mobilizar as pessoas para um objetivo, por exemplo, a solidariedade. Mas a meta deve ser sempre a pessoa humana, o encontro vivo. Exatamente este tema que o Santo Padre quer trabalhar conosco. Meios de comunicação social. Para que possamos também ajudar as pessoas a se encontrarem, a se respeitarem, a se quererem bem. Para que possamos construir aquele objetivo maior que o Evangelho nos aponta. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O Santo Padre, o Papa Francisco, está nos chamando a atenção para que nós possamos ter um comprometimento uns com os outros. Que a rede social não seja para destruir o outro. Mas a rede social sempre nos aponte para o comprometimento que nós temos com o ser humano. Porque somos membros uns dos outros. Nós fazemos parte de um grande corpo. A partir da nossa fé, o corpo de Cristo, a comunidade eclesial, mas que nos aponta também para a comunidade humana. Que Deus abençoe a todos os jornalistas. Que Deus abençoe os meios de comunicação em todos os municípios do Rio Grande do Sul e em todas as nossas 18 dioceses. E que possa ser uma oportunidade de encontro e de comunicação. Muito obrigado.